Neste guia metodológico, queremos oferecer algumas orientações para que as cidades iniciem, renovem ou reafirmem o seu compromisso como cidade educadora. O que é uma cidade educadora? Uma cidade que aposta na educação ao longo da vida, que mobiliza e articula todos os agentes educativos do território e que situa a educação como o eixo central do seu projeto de cidade. A Associação Internacional das Cidades Educadoras acompanha os governos locais a implementar esta visão. A Carta das Cidades Educadoras acolhe os princípios que servem de roteiro para as cidades associadas. Esta carta propõe um modelo de cidade inclusiva, justa, solidária, sustentável e participativa. O órgão máximo municipal de tomada de decisões deve aprovar a adoção da Carta das Cidades Educadoras e a adesão à AIS. Recomenda-se que o plano estratégico do município inclua propostas para se tornar cidade educadora. Além disso, é muito importante que o ou a presidente da Câmara Municipal lidera o processo para maximizar o alcance e dar coerência às ações que se implementem. Uma vez adotada a carta, é aconselhada a criação de uma Comissão de Coordenação da Cidade Educadora. Espaço de Encontro de Técnicos e Responsáveis Políticos de todas as áreas municipais. Após analisar os princípios da carta que atuam nas diferentes áreas, são revistos os possíveis programas que contribuem para a cidade educadora. A Comissão de Coordenação também serve para identificar desafios de curto, médio e longo prazo para a realização da cidade educadora. Este guia facilita ferramentas de autoavaliação para identificar pontos fortes e pontos para melhorar. A construção da cidade educadora envolve caminhar em direção a uma nova governança da cidade baseada num governo em rede e na cooperação entre atores. Por isso, é necessário incorporar a sociedade civil no projeto. O trabalho em rede facilita a definição conjunta de objetivos e ações e a criação de parcerias, além de aumentar a corresponsabilidade. A Comissão pode identificar potenciais atores da sociedade civil. Uma vez realizado esse mapeamento, eles podem ser convocados para divulgar a carta das cidades educadoras e apresentar uma proposta de trabalho em rede. O Pacto pela Cidade Educadora é uma ferramenta útil neste processo. Os progressos devem ser avaliados periodicamente, através de um sistema de monitorização dos acordos. Os indicadores também devem ser definidos para avaliar os resultados obtidos. Para isso, propomos a criação de grupos de trabalho transversais, compostos por representantes da autarquia, entidades da sociedade civil, universidade, especialistas e cidadãos em geral. Construir a Cidade Educadora também envolve dar visibilidade ao projeto. É necessário planear uma campanha de comunicação interna e externa. O Dia Internacional da Cidade Educadora é uma boa oportunidade para divulgar o compromisso do município com a educação. O que oferece a AIS? Banco de Experiências, publicações e boletins, formação, visitas de estudo, prémio das cidades educadoras, trabalho descentralizado em redes territoriais, congressos internacionais e territoriais e atenção personalizada. À medida que os governos locais enfrentam desafios globais, experiências anteriores de outros municípios podem ser uma fonte de inspiração. A AIS e as suas redes territoriais possibilitam a troca de experiências, compartilham desafios com outras cidades, além de colaborar com instituições nacionais e internacionais. Começamos? Pode descarregar o guia completo em edcities.org